Eu no Nordeste, Lânia no Nordeste, diretamente de onde? Tem alguém de João Pessoa aqui? Tem, tem! Minha gente, como eu amo essa cidade, meu Deus do céu! Como eu amo o estado da Paraíba, né? Pra quem já viu os vídeos anteriores, eu estava lá no Litoral Sul e vim pra cá, eu sei que vai ser uma passagem assim, relâmpago Mas eu falei, gente, eu preciso passar em João Pessoa Preciso naquela orla dar uma caminhada, naquela orla dar uma passeada, gente Porque isso aqui é muito gostoso Eu amo essa cidade, tá? E só aqui na Praia de Tambaú, né? Olha, aqui no letreiro, no busso de Tamandaré Gente, essa parte aqui, ela é toda fechada pra pedestre, entendeu? E assim, toda a orla tem ciclovia É muito massa! Eu vou ver se consigo pegar uma bike amanhã Pra fazer essa orla todinha aqui, tá? Na verdade, eu quero fazer assim Daqui do busso, lá pro sentido Cabo Branco, tá? Hoje, eu tô pensando em fazer as praias sentido Cabedelo Que é outro município que fica colado aqui com o João Pessoa E lá em Cabedelo também tem o Porro do Sol do Jacaré É o famoso Porro do Sol do Jacaré, né? Que tem o Girandi do Sax fazendo o Bolero de Ravel Que é um dos mais famosos aqui do Nordeste, né? Hoje, eu não vou lá pro Bolero de Ravel, não Lá no Jacaré, não Eu vou tentar ver se eu consigo Se o tempo deixa, né, minha gente? Porque olha como é que tá fechado Eu vou ver se eu consigo subir ele num prédio mais alto do Nordeste Ele não é só do Nordeste, não Tem outro canto aí que ele é mais alto Eu não sei se é... Enfim, quando chegar, ela pega essas informações e passa pra vocês Se o tempo deixar, né, minha gente? Vamos torcer aí pra deixar o tempo abrir Amanhecer é um dia lindo Hoje, agora tá com essas nuvens Mas, cara, continua lindo, né? Eita, gente, se você não conhece João Pessoa Vocês precisam conhecer Porque é lindo de verdade, gente Eu sempre falo que ainda quero morar aqui Passar uma temporada em João Pessoa Porque eu acho muito massa Tem a ciclovia que corta todo o litoral, gente É muito massa de verdade E bem em frente aqui é o letreiro do Yomo Jampa Tem essa parte aqui, gente, que é cheia de lojinha Olha, tem sorveteria, tem lojas Tem lugares aqui pra comer Fora os restaurantes que tem aqui na aula Que é a aula todo dia Tanto ali pra Cabo Branco Como no sentido aqui Manaíra, né? Indo pro lado ali, pro sentido Cabedelo Tem uma estrutura muito massa Muito legal mesmo Ah, gente, só vai com o tempo melhor aí Que eu quero mostrar mais coisas pra vocês Amanhã também E amanhã já sigo pra ir pro meu próximo destino Vou continuar aqui na Paraíba Queria muito viajar pro interior Pra explorar mais o interior Mas segura que vai ter Minha gente, eu tô com um roteiro enorme do interior Meu Deus do céu Lugares que eu quero voltar E lugares que eu quero conhecer Porque o interior da Paraíba é massa demais Outra coisa que eu quero falar pra vocês É assim, porque De todos os estados que eu ando Eu acho que a Paraíba Eu não sei, gente Tem uma coisa diferente assim Hoje mesmo no café da manhã Era tocando Luiz Gonzaga Sabe, era tocando Dominguinhos Então assim, o pessoal aqui na Paraíba Eles tem essa coisa de De preservar o Nordeste raiz Entendeu Juliette lá no BBB Foi a maior prova disso E é aquilo, sabe E eles são assim E outra coisa, gente Que assim, aí É tanto que a dona do Mangá Ela tá aqui da Paraíba Do restaurante Mangá Que é o maior restaurante Que tem em vários estados Já aqui do Brasil Com comidas nordestinas Típicas aqui do Nordeste E gente, a Paraíba Eu tenho um chamego Tão grande esse estado Eu sou tão bem recebida aqui Meu Deus do céu Porque assim, meu conteúdo aqui é atrasado Mas lá no Instagram Se você não segue Segue lá no Nordeste Eu já postei que sou na Paraíba E gente, é assim A galera falta tipo Me abraçar virtualmente Sabe Então assim, eu sou muito grata Eu sou tão feliz Quando eu chego aqui na Paraíba Eu me sinto tão amada aqui Em outros estados também Mas aqui, não sei Eu, o chamego Que o povo tem comigo É muito massa Então um beijo Pra toda a galera da Paraíba Vocês são muito grata Aqui jampa E vamos simbora Passear Gente, eu cheguei aqui no meu hotel No meu quarto aqui em João Pessoa Eu já tô chorando Ela tá aqui Ai gente, olha só O cantinho da saudade A foto é lá na Bahia De buiando feijão Com a passeia de umbu do lado Meu pai, minha mãe Minha mãe Olha eu Obrigada, Norde Meu Deus Eu tô chorando Obrigada, obrigada Meu Deus Eu tô chorando de casa já Gente, tem frutinhas Aqui pra mim Agora eu vou focar Que eu vou trabalhar A vista ali O mar já tá ali E é isso Eu tô aqui chorando Ah, olha só Banheirão Banheirão top, top, top Gente E é isso Aqui vai ser a minha casa Aqui de uma pessoa E aquele café da manhã Que a gente ama, né Minha gente Pelo menos eu sou pirata O café da manhã de hotel Olha pra cá A variedade, né E tudo já enfeitado, né Minha Eu sou igual Ai meu Deus Ô saudade Olha o bonzinho Meu Deus Que céu Olha que perdição, minha gente Ropo demais Cuscus Que não pode faltar, né Cuscus Aqui no Norte Comete Ei, João Pessoa Vocês tão achando pouco, né A tentação, né Menina Olha a minha gente Pelo amor de Deus Meu Deus Olha Eu gostei meu prato Nesse aqui Chocolate E olha a vista Do meu quarto Olha só Mas vamos ali já, gente A localização dele É perfeita Perto de tudo Ó Centro de artesanato Ali atrás Tem o McDonald's Tem o nego Ai meu Deus do céu É o do artesanato também Que é o Eu esqueci o nome Mas a localização dele É excelente, minha gente Eu vou lá na cobertura Pra mostrar pra vocês Bora lá Ô João Pessoa Velha linda Viu Olha minha gente E aqui, ó É o bar, né Aquela cobertura O bar aqui do hotel Piscina, amor Tem piscininha na cobertura Piscinão, né Olha o tomo da piscina Golpe de verdade E olha o pouquinho A gente João Pessoa É grande, né Minha gente Pra vocês se localizarem ali Ó Tá o Como é, meu Deus do céu O centro de turismo São Baú Só pra vocês terem noção Da localização desse hotel É perfeita Ali já é a honra, né Já dá pra alugar umas bicicletas E saem andando de bike Ou fazer aquela bela De uma caminhada Lindo demais, né Nossa, isso aqui no entardecer Deve ser top Muito bonito Show de verdade, viu Hotel Nord Connect Isso é o econômico deles Viu, minha gente Eu tô besta Gente, imagina o mais top De luxo Bora dar um gírio Continuem por dois quilômetros Ok Eu vou almoçar Tô indo almoçar Encontrar um amigo meu Aí vou mostrar aqui pra vocês Aqui, gente É a praia de Tambaú Tá? Aqui tá concentrado Muitos hotéis, né Restaurantes Inclusive eu tô hospedada Num hotel Que fica na divisa De Tambaú Com a praia de Manaíra Que é a próxima praia E olha Pra vocês ir observando Gente, deixa eu ligar Esse ar-condicionado aqui Que tô pegando fogo Peraí Pronto Aqui, gente Toda extensão da praia Essa parte aqui Ela só vem, tá? Aí do busso pra lá Só vai os carros Entendeu? E tem estacionamento Toda a ola Só ali na frente A partir de Agora, depois que passou Até o Tambaú Que não tem mais estacionamento Eles colocaram ciclo 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 Ciclo, gente Como é que chama? De ciclovia Ciclovia Ciclovia, gente Que eu achei o máximo Porque Pra valorizar Incentivar, né A galera andar de bike Até não só os turistas Porque aqui Eu acho massa Porque não só os turistas Usufrui da ola O próprio pessoal Da cidade Usa muito Diferente lá de Natal Que lá A gente chega na rola A gente vê o que? Muito o que? Turista Chegando de Natal Você chega lá em Porta Negra A gente vê muito turista Eu falo isso porque Eu morava em Natal Entendeu? E aqui não Aqui você vê a galera mesmo O pessoal acorda cedo E vai caminhar Vai andar de bike Sabe? Aqui, amor Do direito É o hotel Tambaú Que é o hotel Eu acho que Eu acho não É o único hotel Assim, bem Praticamente Dentro do mar, né O mar bate nele Bem antigo O hotel Tambaú Isso aqui já é É um cartão postal Aqui, né Na cidade de uma pessoa A vista aérea Assim O pessoal Quando coloca foto de drone É a coisa mais linda aqui E vamos embora Andar Caminhar Esse restaurante Também aqui Eu tenho uma vista Muito bacana Ó O hotel que eu tô aqui É na rua de trás É muito bem localizado O norte Que eu tô hospedada Minha gente Na maior rede de hotéis Da Paraíba, viu Respeita É Tem hotel aqui João Pessoa Tem Paço Tem Campina Grande É massa demais E olha, gente Que coisa linda Pronto Aqui acabou o estacionamento Pro lado direito E é tudo ciclovia Tá vendo? Que massa Isso aqui Já estamos aqui Na praia de Manaíra Vocês conhecem João Pessoa? Gente Ave Maria É muito linda Essa cidade Muito agradável Deixa aqui nos comentários Se vocês conhecem João Pessoa Se vocês conhecem João Pessoa Viu o pessoal aqui Para, viu, né, gente? João Pessoa Obrigado Viu? Que negócio aqui é diferenciado Não precisa nem fazer a mão Basta pisar na faixa O pessoal para, viu? Olha que lindo Jadezinho aí no meio Minha gente Coisa mais fofa E aqui Quem for de fora Minha gente Vocês viram aí, né? Eu paro na faixa de pedestre Eu esqueci de gravar, gente Passou para comer ali Passou no canto Para comer salada No Levíssimo E no V2 Que fica ali Manaíra E para tomar suco Para tomar açaí É muito bom V2, viu? Top de verdade E agora vamos seguindo Aqui por Manaíra E a próxima praia É a praia do Bessa Vamos ver se chega até lá Eu estou de olho aqui na hora Para ir lá Curtir o pôr do sol, né? Ah, olha aqui, gente Esse shopping Meg Shopping Aqui na praia de Manaíra Esse shopping Tem uma vista linda Meg, né? Meg Shopping Tem uma vista linda Praça de Alimentação, viu? Quem estiver aqui pela região Vale a pena conhecer Pronto Gente, depois daquele shopping, né? A gente tenta ir a desviar Para uma rua por trás É... Da Orla Aí agora a gente vai pegando Já estou bem pertinho aqui De Cabedelo E galera É uma mudança de planos De planos É de planos, viu? Olha Espera aí que eu vou parar ali Para falar com vocês Uou! Olha que lindeza Lindo Aqui já é a praia do Bessa? É, se eu não me engano Aqui já estamos na praia do Bessa Peraí, deixa eu ver aqui Sim, já estou aqui na praia do Bessa A última praia do município de João Pessoa Antes de chegar lá em Cabedelo E falando em Cabedelo É pra lá que eu já estou indo Viu, minha gente? Eu falei pra vocês Que eu ia subir, né? Naquele prédio alto Para ver o pôr do sol Tudo Mas eu esqueci Que hoje é dia 15 de junho de 2021 João Pessoa está com decreto De fechamento das coisas Às 16 horas Então assim Agora são 15 horas E vai dar 4 horas já da tarde Então não sobe mais ninguém lá, tá? E tipo Quem está lá em cima Tem que descer às 4 horas Então assim Vou ficar devendo aí Pra mostrar pra vocês hoje Mas amanhã Pela parte da manhã Eu vou ver se eu consigo subir lá Pra filmar, beleza? Então eu estou indo agora ali Passar em Cabedelo Pegar minha amiga Pra gente curtir o pôr do sol Lá na Praia do Jacaré Eu vou ver como é que está o movimento A gente vai procurar um lugar mais tranquilo Porque lá é um lugar bem cheio Final de semana é muito movimentado Se fosse final de semana eu nem ia Mas como hoje é terça-feira Hoje é segunda-feira Então eu creio que vai estar bem tranquilo Tá? E a gente está indo pra lá E eu vou mostrar pra vocês Tá certo? Enquanto isso Vamos dar uma passeadinha aqui Pela rua da Praia do Bessa Cheguei, 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 cheguei Cabedelo Vocês estão vendo, minha gente Que é colado Os dois municípios Colado, colado Vou mostrar aqui pra vocês Gente, o que eu estou achando o máximo É o GPS Ele além de falar Vire à esquerda Não sei o que ele mostra Vire à esquerda na Avenida Marta Irlanda E depois chegaremos ao destino Aqui porque não tem nada assim Mas tipo ali atrás Estava assim Vire à esquerda No Tartaruga Burg Depois vire à direita Na farmácia Então assim Tá muito legal, gente O Google Maps Eu adorei essa atualização deles E agora Eu vou começar uma expedição Vou pra onde? Vou pra onde? Minha gente Olha só Estou aqui em Cabedelo Na BR Na BR No Marco Zero Da Transamazônica Minha gente do céu Aquela estrada que vocês conhecem Começa aqui em Cabedelo E termina lá no Amazonas E minha gente Tem aquele pedaço Que nunca Meu Deus Será que aquele pessoal Ainda vai terminar? Será que o povo ainda vai terminar, mulher? Aquele trecho Que é só lama Que é só bagaceira Eu ainda tenho vontade De rodar lá Viu, minha gente? Pra ter na memória Será que eu tenho coragem De rodar lá? Que diz que é a pior estrada Do Brasil E gente Cara Olha pra cá É o que? Elisete Elisete é aqui Minha gente Deixa eu mostrar aqui Essa aqui é a dona da Paraíba Minha gente Olha Na Paraíba tem Essa mulher aqui Tem história aqui no Eno Nordeste Viu? Eu criei o Eno Nordeste E comecei a criar um outro Instagram Cresceu o Instagram E ela botou na minha cabeça Cresce o seu Cresce o seu Muda o seu Para o Eno Nordeste Mudei E olha aí Eu não acreditava em mim Ela acreditava Sério Gente Ela falava Lani Tu vai crescer tanto Tem que ficar ali Zé tá doida E olha só Graças a Deus Eu no Nordeste Aí né Olha Crescendo Pois é minha gente Aqui inicia A famosa Transamazônica Aqui em Cabedelo Colado com o João Pessoa Aqui na Paraíba Gente E o nosso pôr do sol Já mudou tanto Não foi Eli? Sim Já mudou tanto O nosso pôr do sol A gente já assistiu O pôr do sol Lá no prédio Mais alto É o mais alto Do Nordeste É o terceiro Mais alto Do Nordeste Não É o primeiro Mais alto Do Nordeste O terceiro Mais alto Do Brasil Olha aí O terceiro Mais alto Do Brasil E vou tentar ver Se eu vou lá amanhã Para mostrar para vocês Aí está Eu que acarreto Minha gente Uhul Aí a gente desistiu De ir para o pôr do sol No jacaré A gente vai ir para o outro Canto ali Que eu não conheço ainda Vamos ver se vai estar Funcionando Se vai estar aberto Se está permitida A entrada lá Então vamos embora Que eu já falei demais Eu ainda vou fazer isso aqui Viu minha gente Grava aí Viu Olha Uhul E chegamos aqui No estacionamento Só colocando o GPS Ele traz até aqui Aqui o estacionamento Eu deixo o carro E agora a gente vai caminhando Para lá Está bem vazio Aqui E vamos embora E tem policiamento Opa Policiamento Que a gente estava meio assim Meu Deus É tão deserto aqui Mas tem o policiamento aqui Agora a gente fica mais tranquila Não é ali Elisete falou E a Elisete falou Todos os dias tem policiamento aqui Ela tinha dito para mim já Aí pronto Agora vamos embora É nós de segurança Uhul Nós estamos logo dois É Acho que o prefeito viu Que nós estava aqui Prefeito é prefeito? Prefeito Aí falou Bota lá segurança Lá para as meninas E vamos embora Gente Nem parece que a gente está Tão próximo de uma pessoa Né Isso aqui gente É a praia de Matos A última praia de Cabedelo Conta de Matos Aquilo ali é o que Elisete? É o farol É o farol Gente Aquele é o farol Nossa Que pequenininho Mas Fala-se que Ele já foi na areia Já foi na areia Era próximo Tinha casas E tudo aqui Que o mar Avançou Avançou Ela é tímida Minha gente Sigam ela lá no canal Se inscrevam no canal dela Ela mostra para a Paraíba Ela é tímida A gente está trabalhando A sua timidez dela Fala bem E olha só que lindo Gente Que é aqui E vamos embora Porque a nossa parada É ali Deixa eu dar um zoom A nossa parada Vai ser ali Bora E aqui tem o moinho Esse Tem uma coisa que não parou Foi o moinho na pandemia Porque o porra Estão fazendo bolo Né Elisete Isso Né Bolo Torta É Trabalhou com força Aí viu Puro Comprar farinha Para fazer as coisas Estamos chegando Olha esse aumento ali Olha ele do outro lado Que massa E esse é o rio Paraíba Né Elisete Paraíba E ali faz um encontro Com o rio Polar Nossa Esse rio gente Onde tem o porro do sol Do jacaré Que o pessoal fala Que é praia do jacaré Mas não É o rio né Que passa O rio Paraíba lá E a foto dele é aqui Vocês conheciam esse lugar Já aqui? Primeira vez que eu estou vindo Ai praia Porque o pessoal Então Donc Eu Eu contempl... Eu 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 E Lá do Parol, que é do Dic, né? Que é o lugar que a galera vem e não sabe desse ponto aqui, tá vendo? É ao lado, literalmente Gente, é muito lindo aqui, é aqui, ó, de Aldeque E ali na frente o Parol, tá pra ver? Dá pra ver, ó É uma caminhadinha boa até lá Tá aparecendo aqui, lá em Natal, onde tem lá na Ridinha Não tem, né? Quebra Mar na Ridinha E tá aparecendo também os espigões lá de Fortaleza Lindo demais, gente Lindo, 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 valeu muito a pena Dica da Paraíba, tem? Fala em mim que é sucesso Sai, minha gente, olha aí, seguindo a dica dela E olha só como é que tá ali, ó Pronto, meu povo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo improvisado, né? Que foi essa passagem aqui por João Pessoa Mas amanhã tem mais, e amanhã tem mais Eu vou lá pro outro lado pra mostrar as outras praias pra vocês, tá? Eli, obrigada, viu? Espero que vocês tenham gostado da dica do Na Paraíba Tente Gente, e sigam o canal e o Instagram, viu? É sensacional Espero vocês lá Minha mana, lembrando, gente, que ela é de Minas, viu? Olha, é uma mineira, uma paulistana, divulgando em Nordeste O foco dela é Paraíba e o meu é Nordeste E tamo junto Esse lugar é muito bonito pra ficar escondido, gente Muito bom, gente Olha só que paraíso E é com esse visual que a gente encerra o vídeo de hoje Arrocha aquele likezão Se inscreva no canal E até a próxima Fui! Uhul, tchau!